O Novembra Azul é uma campanha que já acontece hoje mundialmente, onde a gente dá um enfoque no combate ao câncer de próstata e aproveita para falar da saúde do homem de uma forma geral. A gente sabe que às vezes o homem é aquele que sempre vai arrastando o seu quadro de saúde, às vezes devido ao trabalho, às responsabilidades, e acaba deixando sempre para depois, para estar cuidando da sua saúde. Então a gente aproveita esse momento para fazer esse alerta da importância do homem se cuidar e falar também do câncer de próstata. E como que vai funcionar esse dia nas unidades? Será então no dia 14, nós vamos começar às 17 horas e vamos até às 21 horas. No período noturno, para conseguir atender aqueles homens que estão chegando do trabalho, principalmente, porque a gente sabe que devido a essas responsabilidades, como eu mencionei, nem sempre eles conseguem vir até a unidade de saúde durante o horário de funcionamento. Então nós escolhemos o horário noturno para estar facilitando o acesso para esses homens. E aí nós vamos estar aqui. Vai ser feita a solicitação do exame de PSA, que é utilizado no rastreamento do câncer de próstata. Nós faremos essa solicitação para homens a partir de 50 anos até os 80 anos de idade. E caso o homem tenha parentes de primeiro grau, como pai ou irmão com câncer de próstata, ele pode estar realizando o exame a partir dos 45 anos. Além disso, nós vamos também realizar a ferição da pressão arterial, a ferição de glicemia capilar. Aproveita para estar fazendo uma avaliação daquele homem que às vezes tem hipertensão, diabetes, ou mesmo para ajudar no diagnóstico precoce dessas doenças. Vamos fazer também os testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, que é sífilis, HIV, hepatite B e C. E vamos também estar atualizando a situação vacinal. Então nós teremos hepatite B, antitetânica, vacina contra sarampo, cachumbo, rubéola, febre amarela, seguindo as recomendações do Programa Nacional de Imunização. É importante a gente destacar mais uma vez essa situação do homem se cuidar, porque assim como todo mundo, a saúde tem que estar sempre no primeiro lugar. Com certeza. Culturalmente a gente tem essa característica de que o homem, por ser o provedor, às vezes não pode adoecer, tem que estar sempre forte, sempre trabalhando fora de casa. Mas é importante a gente pensar que para que ele tenha qualidade de vida, ele precisa pensar em prevenção e saúde. Então é importante que se faça esses exames periódicos, que estejam com a vacinação em dia, e que aproveite essa oportunidade em que a gente vai estar com o horário estendido para vir até a unidade de saúde. Bom, e para a gente fechar mais uma vez, reforçar a data que será realizada essa ação. No dia 14 de novembro, na próxima terça-feira, das 17 às 21 horas, no PSF 1 e no PSF 3.